As mulheres estão ocupando bastante espaço no mundo dos investimentos. Antigamente, era um mundo 100% ocupado por homens, e agora o jogo está mudando. Nesse vídeo, eu vou te mostrar quem são as mulheres na Bolsa e as principais diferenças de homens e mulheres quando se trata de investimentos. Então me acompanha e vamos nessa. Fala, meu amigo e amigo investidores. Aqui quem fala é o Felipe Figueira. O meu foco é encher a sua mente de conhecimento e o seu bolso, ou a sua bolsa, de dinheiro. Ainda existe muito preconceito no mercado financeiro. Tem gente que acha que a mulher não sabe lidar com o dinheiro. Em filmes como O Lobo de Wall Street, a postura dominante sempre é um homem sagaz e inteligente, apoiado às vezes por uma mulher ao seu lado. A mulher é sempre uma coadjuvante nesses filmes, mas essa é uma cena que tem mudado bastante ultimamente. Claro, existem mulheres e mulheres, mas quando elas tomam as rédeas do seu dinheiro, tirando das mãos do gerente dos bancos, elas costumam fazer uma ótima gestão. Elas são cuidadosas e sabem planejar, fazem planilhas mensais. Talvez, por geralmente serem controladoras do dinheiro do lar, fazer as compras e tudo mais, elas têm um grande controle financeiro que deixa qualquer homem no chinelo. Segundo relatórios da Bolsa de Valores de São Paulo, o número de mulheres investidoras no Brasil mais do que quadruplicou em apenas dois anos. Muitas mulheres estão entrando no mundo dos investimentos com tudo. Hoje, já são quase 600 mil mulheres investindo na Bolsa Brasileira. E a tendência é que esse número aumente cada vez mais. Daqui a pouco vou te contar a história de duas investidoras de sucesso que roubaram a cena no mercado financeiro. O que acontece é que como muitas mulheres passaram a ocupar o mercado de trabalho, elas se tornaram grandes chefes de família capazes de gerir o dinheiro da família. É um movimento que faz parte do processo de empoderamento feminino e que deixa as mulheres cada vez menos vulneráveis socialmente. Dados mostram que pelo menos 75% das mulheres colaboram com as despesas da casa e são responsáveis pelas compras do dia a dia e pelo orçamento doméstico. Mas apesar disso, elas costumam delegar a função de cuidar das finanças pessoais para algum homem de sua confiança, porque geralmente elas se sentem inseguras para fazer a gestão do seu próprio patrimônio. Mas isso pode ser um problema lá na frente, já que a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens em cerca de 7 anos. Independentemente do motivo, deixar de planejar o seu futuro acarreta riscos. Como as mulheres vivem mais, as chances de se tornar viúva ou divorciada aumentam. Adquirindo conhecimento, a mulher passa a ter muito mais confiança no futuro e pode se sentir menos preocupada com o dinheiro. E ele vai dar exemplo de como organizar financeiramente os seus filhos também. Alô, mulheres, mães, filhas que estão me assistindo. Se a sua intenção é ter uma aposentadoria tranquila, é bom saber desde já o que fazer com o seu dinheiro de forma independente. Se você quer aprender como investir para ter mais renda e menos risco nos seus investimentos, considere se inscrever aqui no meu canal. Aproveita também e ativa as notificações para ficar por dentro dos meus vídeos. Mas como pensam essas mulheres que investem na Bolsa hoje em dia? As mulheres costumam achar que sabem pouco, igual mineiro que come quieto. Mas nos investimentos a longo prazo, elas tendem a ganhar muito mais dinheiro que nós homens. Essa é uma realidade. Mas o problema é que poucas mulheres tomam decisões sobre os investimentos. Aí depois elas acabam se lamentando por não ter se envolvido mais cedo nas decisões importantes sobre finanças. À medida que as mulheres buscam mais conhecimento financeiro, confiança e empoderamento, elas veem o dinheiro como meio de conhecer suas responsabilidades e alcançar suas metas para poder cuidar das pessoas que elas amam. Segundo pesquisas, as mulheres investidoras costumam ser mais calmas e conservadoras. Elas se expõem menos aos riscos e tendem a ter mais paciência e visão de longo prazo. Elas não ficam comprando e vendendo ações o tempo todo e dedicam mais tempo ao estudo para escolher suas aplicações certas. Quando a esmola é muito grande, elas desconfiam mais e se aprofundam também mais para tomar as decisões mais importantes nos investimentos. O estudo mostrou que durante a crise de 2008, as gestoras mulheres acumularam uma queda de 10% de rentabilidade nos investimentos. Enquanto os homens, eles perderam em média 19% em relação à sua carteira. A agressividade de nós homens nas decisões dos investimentos pode prejudicar os planos de investimento a longo prazo. Agora eu vou te mostrar a história de duas mulheres investidoras que fizeram muito sucesso na Bolsa Brasileira. A mais destacada e relevante é a empresária e investidora Luísa Helena Trajano, que é uma das maiores empresárias do mundo. Ela é presidente da Magazine Luiza, uma das ações que mais sobem na Bolsa Brasileira. Ao assumir essa empresa, ela conseguiu multiplicar o número de lojas espalhadas em todo o Brasil e fazer com que a sua empresa se tornasse uma das maiores do Brasil. Muito incrível essa mulher na Bolsa, não é mesmo? Agora tem uma mulher especial que eu quero falar aqui nesse vídeo. Você já ouviu falar em Eufrásia Teixeira de Leite? Ela foi a primeira mulher brasileira a investir, você sabia disso? Eufrásia era filha de barões de café e com 23 anos, ela depois recebeu uma herança de sua família, ela pegou esse patrimônio e de forma engenhosa ela investiu na Bolsa e em vários outros negócios e ao longo dos anos ela conseguiu multiplicar em mais de 10 vezes o que ela investiu. Mas como ela não teve filhos, ela deixou toda a fortuna dela para a população da cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, incluindo de moradores de rua e instituições de caridade. A verdade é que as mulheres são mais pé no chão dos investimentos, que são escolhidos mais para longo prazo. Elas conseguem ter um desempenho maior, porque são mais pacientes e mais calmas em suas decisões, o que é muito mais importante para você ter sucesso com ações na Bolsa de Valores. Mas o mais fundamental é começar com investimentos mais conservadores, montando primeiro a sua reserva de emergência. Depois você pode partir para CDBs, LCIs, LCAs. Na renda variável, você pode começar com fundos imobiliários e ações de empresas sólidas, buscando sempre receber dividendos. Você que me acompanhou até aqui, quem você acha que é o maior investidor ou investidora de todos os tempos? Comenta aqui embaixo e vamos ver quem vai vencer isso daí. Quero aproveitar para te dar um presente, hein? Se você quer aprender mais sobre investimentos e não sabe exatamente por onde começar, eu vou deixar o meu e-book grátis chamado Os 5 Passos para Começar a Investir. Serve para você ter um norte e já começar a entender o que você precisa para sair do zero e entender como é que você vai conseguir alcançar a sua tranquilidade financeira lá no futuro. Aqui foi Felipe Figueiredo em mais um vídeo. Um grande abraço e valeu!